Olá, boa noite. Jair Bolsonaro vai ao Congresso Nacional amanhã. Hoje, ele se reuniu com o embaixador da Itália e fechou acordos sobre a extradição de Cesar e Batiste. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Diário Oficial da União traz os 27 nomes indicados por Bolsonaro para a equipe de transição. Em São Paulo, o governador eleito, João Dória, indica os primeiros nomes para a secretaria. Na contramão da crise, economia criativa segue em expansão e chega a mais de 250 mil empresas no Brasil. Companhia American Airlines encomenda 15 jatos de passageiros da Embraer. Prova de redação do Enem pediu dissertação sobre a manipulação dos dados na internet. O principal polo da manipulação de dados foi na eleição do Trump. Marcha de centro-americanos rumo aos Estados Unidos, chega à cidade do México e monta acampamento em estádio de futebol. E conheça os ganhadores deste ano do Prêmio São Paulo de Literatura. Na bancada temos a presença do promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. E do cientista político, Rodrigo Prando. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, e o governo italiano estão de acordo com extraditar o ativista Cesare Batiste. Bolsonaro recebeu os embaixadores da Itália e da China em casa, no Rio de Janeiro. O primeiro compromisso foi com o embaixador da China, Li Jing Zhang, que chegou pela manhã. A reunião durou cerca de uma hora e o embaixador saiu sem dar entrevistas. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, mas as críticas de Bolsonaro ao país durante a campanha eleitoral levantaram preocupações. Em seguida, o presidente eleito recebeu o embaixador italiano, ao lado do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Bolsonaro e Antônio Bernardini fecharam questão a favor da extradição do ativista Cesare Batiste, condenado à prisão perpétua por assassinatos na Itália na década de 70. Em 2010, o ativista ganhou o status de refugiado do ex-presidente Lula. O governo italiano refez o pedido que aguarda julgamento no STF. A procuradora-geral da República, Raquel Dodd, pediu urgência no caso. O caso Batiste é muito claro. A Itália está pedindo a extensão do Batiste. O caso agora é discutido em frente ao Supremo Tribunal Federal. Esperamos que o Supremo vá tomar uma decisão no próximo tempo mais curto que possível. Em entrevista à TV Aparecida, Jair Bolsonaro falou que espera que o Congresso aprove, ainda neste ano, algumas medidas da reforma da Previdência. Esse ano foi possível, vamos passar para 61 anos do serviço público para o homem, 56 para a mulher, e majorar também o ano as demais carreiras. Acredito que seja um bom começo para a gente entrar o ano que vem, já tendo algo de concreto para nos ajudar na economia. A aprovação de projetos de interesse ainda este ano e os trabalhos de transição são as pautas da viagem do presidente eleito à Brasília. Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro participa de uma sessão especial no Congresso, em homenagem aos 30 anos da Constituição. Várias autoridades estarão presentes, incluindo o atual presidente Michel Temer e o presidente do STF, Dias Toffoli. Na quarta-feira, ele se reúne com o Temer e, na quinta, retorna aqui para o Rio. Muito boa noite, Liviano, Figo Prando, obrigada pela presença. Bom, os primeiros passos do governo trazem essa responsabilidade de se dar continuidade àquilo que se espera para os próximos meses. E é isso que o governo tem feito, o governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro? É, ele tem uma agenda, como você vê, bastante atribulada e isso mostra que ele está começando a deixar o discurso de campanha de lado para incorporar um cargo e esse cargo tende a ser impessoal. Então, assim, ele tem que, como presidente da República, governar para aqueles que o elegeram e para aqueles que não votaram nele. Agora, é nítido que ele tem uma característica. Aquilo que ele falou em campanha, muitas vezes ele está fazendo. E essa questão, por exemplo, da extradição do Batiste já tinha sido verbalizado durante a campanha, antes mesmo até da campanha e, sobretudo, porque é também um enfrentamento, a despeito da questão jurídica, que o meu colega pode se tratar melhor que eu, mas, assim, é um enfrentamento político com o Lula e com a esquerda. Essencialmente, assim, ele está se inteirando. Ponto importante também é esta aproximação e conversa com os chineses, visto que as colocações eles geraram, sim, um mal-estar e hoje o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Então, assim, o Bolsonaro está começando a tatear e eu tendo a crer, como escreveu o salvo melhor juízo, o Gabeira, ele não está preparado para ser presidente, mas será preparado no exercício do mandato. Porque ele já chega tocando em temas muito complexos, né? A questão da Previdência, que pensa-se numa aprovação ou num avanço até o final do ano e a própria questão do César e Batiste. Boa noite. Como bem colocou o Rodrigo, agora nós estamos num outro momento. Acabou a coisa de campanha, as trocas de farpas, agora é momento de exercitar o poder pensando em todos, governar, inclusive respeitando de maneira muito cuidadosa as minorias. E ele vai para Brasília, falou a reportagem, no momento em que se celebram os 30 anos da Constituição. E no mês que vem, nós teremos a celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, Bolsonaro precisa ter essa atitude realmente cuidadosa em relação a esses interesses todos. A China é um país importantíssimo no contexto geopolítico internacional e aquilo que se falou em campanha, vai para cá, vai para lá, nas disputas, é coisa do passado. Agora tem que ter atitude séria, firme. O Brasil não pode ter uma atitude tacanha, nem se isolar do mundo. Tem que dialogar com os demais países. Essa questão do Cesare Batiste, a questão da extradição de Cesare Batiste, é uma questão que é sempre bom lembrar. O Supremo examina a admissibilidade da extradição. Quem decide é o chefe de Estado. Quem decide se haverá ou não extradição é o chefe de Estado. O Supremo verifica se formalmente o pedido atende às formalidades. Quem decide se haverá ou não a entrega do criminoso é o chefe de Estado. Portanto, Bolsonaro tomará a decisão se Cesare Batiste será entregue ou não para o governo italiano. Isso é uma atribuição que lhe diz respeito na condição de presidente do país no momento oportuno em que essa questão deverá ser decidida. E a equipe que cuida da mudança de governo começou a funcionar oficialmente hoje em Brasília. O deputado Onyx Lorenzoni foi nomeado ministro extraordinário de transição para coordenar todo o processo. Hoje, Onyx participou da primeira reunião com a equipe de transição no Centro Cultural Banco do Brasil. Entre os 27 nomes oficializados na equipe, três são futuros ministros. Serão dez grupos técnicos para cuidar das medidas que devem ser adotadas nas áreas de justiça, segurança e combate à corrupção, defesa, economia e comércio exterior, infraestrutura, desenvolvimento regional, ciência, tecnologia, inovação e comunicação, modernização do Estado, educação, cultura e esportes, produção sustentável, agricultura e meio ambiente e saúde e assistência social. Deveríamos, já até o final da semana, ter a equipe ampliada com os novos nomes que vão ser apresentados. Além de Onyx para a Casa Civil, até agora foram indicados outros quatro ministros. O juiz Sérgio Moro para a Superpasta da Justiça, o economista Paulo Guedes para o Super Ministério da Economia, Marcos Pontes para a Ciência e Tecnologia e o general da Reserva, Augusto Heleno, para a Defesa. Essa transição, ela será naturalmente bastante elaborada. Preciso ter muito entendimento entre as duas equipes, a do governo que está saindo e do governo que está entrando, mas eu acho que vai correr tudo muito bem. Enquanto a equipe de transição começa as primeiras atividades aqui em Brasília, lá no Paraná, o juiz Sérgio Moro entrou em férias. Ele anunciou que dará uma entrevista coletiva amanhã para falar sobre o cargo no novo governo. E foi exatamente com base nesse novo cargo de Sérgio Moro que a defesa do ex-presidente Lula entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal. Os advogados alegam que Moro perdeu a imparcialidade ao aceitar a indicação e querem que o STF anule o julgamento do processo do triplex do Guarujá e conceda a liberdade a Lula. O pedido tem caráter liminar e se for aceito pelo STF, o ex-presidente poderia ser solto imediatamente. A assessoria de Sérgio Moro informou que ele não vai comentar o assunto. Como que vocês veem o questionamento da equipe de defesa do ex-presidente Lula sobre o juiz Sérgio Moro, sobre a imparcialidade do juiz Sérgio Moro ao aceitar o convite para o Ministério? Bom, em primeiro lugar, eu vejo a aceitação de Sérgio Moro como uma jornada que Sérgio Moro, um homem que se notabilizou pela coragem, pela integridade, pela ousadia no exercício de 22 anos de magistratura federal para o país, em que ele assume uma missão, vai assumir uma missão para o Brasil, convidado pelo mandatário maior da nação para fazer um trabalho que abrange justiça, segurança pública, a função da Controladoria Geral da União e mais a Coaf. Sérgio Moro desempenhou uma função como juiz e agora recebeu um convite para fazer um novo trabalho. É uma nova etapa. Assim como um promotor poderia ser convidado, um defensor público, um procurador do Estado, qualquer membro do sistema de justiça poderia ser. Todas as questões inerentes aos processos do ex-presidente Lula puderam ser levantadas e foram levantadas pelos advogados mais sofisticados do país ao longo dos processos. Tanto é assim que a ampla defesa foi exercida na plenitude e é bom que sempre se relembre, 97% das decisões de Sérgio Moro na Lava Jato foram confirmadas pelas instâncias superiores, incluídas aí decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, na maioria desse tribunal, indicados por Lula e Dilma. Portanto, não há que se falar em complô. Não existe nenhuma espécie de imparcialidade. Sérgio Moro, quando decidiu a condenação de Lula, sequer tinha contato com Bolsonaro. Encontrou Bolsonaro no ano passado no aeroporto e Bolsonaro até ficou aborrecido porque nem o cumprimentou. Então, não existe esse tipo de coisa. Agora, um advogado de defesa, ele deve defender o seu cliente, porque se ele não defende, o seu cliente fica indefeso. Então, existe o direito ao esperneio, à defesa, isso faz parte da atribuição, inclusive pela nossa lei. Quando um advogado de defesa não exercita na plenitude, o réu está indefeso e não há disponibilidade do direito de defesa. Você, Rodrigo, como vê? Ó, pelo lado político, já porque juridicamente eu concordo com o Liliano, mas pelo lado político, há uma questão que, assim, é uma sequência de narrativas que o PT construiu. Então, assim, da mesma forma que os advogados buscam tratar de maneira técnica a defesa do seu cliente, o partido, os militantes e a alta cúpula do PT vai sempre construir essa narrativa. E a narrativa, ela não é de agora, ela já vem e ela vem sendo colocada há um bom tempo. É uma perseguição do Moro, especificamente, mas da justiça em geral. É uma discussão que também transita em torno de uma mídia. Até os Estados Unidos e a CIA entraram nessa discussão de que é um complô, uma teoria da conspiração que, na verdade, não se sustenta. Inclusive, que ele bem colocou, na maioria das vezes, quando vai para a segunda instância, é confirmada e, inclusive, no caso do ex-presidente Lula, a pena foi aumentada. Então, tudo isso deve ser colocado. Agora, isso é um aspecto que não adianta. Você pensa assim, essa equipe de transição está fazendo um processo que eu acho absolutamente republicano. E nós tivemos uma primeira e bem-sucedida transição quando o Fernando Henrique já montou uma equipe de transição junto com a equipe do presidente Lula. E isso foi feito uma transição republicana, porque tem questões ali que, vale ressaltar, não são de partido ou não são questões políticas, são de Estado, dizem respeito à sociedade. E aí é uma coisa que sempre vale ressaltar, que tão logo o presidente Lula recebeu um país com inflação controlada e uma economia estabilizada, a primeira narrativa recebemos uma herança maldita. E passaram 20 anos batendo no Fernando Henrique, no PSDB e agora, no segundo turno, queriam novamente quem? Fernando Henrique ajudando o Haddad. Agora, outro assunto. A redação do Enem deste ano trouxe os alunos para um campo que eles dominam, que é a internet. Mas nem por isso a compreensão do tema estava garantida. O que o jovem entende de verdade sobre este universo? O vazamento de dados de 50 milhões de usuários do Facebook há dois meses foi parar no Enem. E não foi o único caso lembrado por quem fez a prova no fim de semana. O principal polo da manipulação de dados foi na eleição do Trump. A redação exigiu que os 4 milhões de estudantes que fizeram o exame consultassem o próprio HD e suas vivências. Eu falei sobre as empresas em si, as empresas grandes no mundo virtual, que manipulam as pessoas. Você começa pesquisando algo e você vai ver que já está em outro assunto. Atenta ao noticiário, a Mariana até esperava o que vinha pela frente na prova. Achei bem previsível, ainda mais pelo momento deste ano do Brasil, das eleições, esse negócio de informação, internet. Não foi nenhuma surpresa. Veterana no Enem, a Letícia considerou a redação deste ano mais difícil. Logo que a gente lê o título, a gente entendia que era fake news, mas logo que a gente ia ler os textos que estavam de apoio, pedia outra coisa. De fato, as notícias falsas dominaram o debate eleitoral. Mas os problemas no mundo virtual vão muito além. A manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet, tema da redação, envolve, por exemplo, discussões sobre privacidade e pluralidade. Eu trabalhei na questão da intolerância que pode gerar, já que todas as informações são direcionadas para só o que você quer ver. Se tem um aspecto em que todos concordam é que o tema da redação do Enem deste ano, mais do que na lousa ou nos cadernos, está nas mãos dos estudantes. No momento que o tema colocou eles também no centro, ali da discussão, poxa, mas será que eu estou sendo manipulado e não sei? Como é que isso funciona? Resolver isso ali naquele tempo, junto com as questões, eu considerei um tema relativamente de médio para difícil. 85% dos jovens usam a internet, dizia a pesquisa citada no próprio Enem. Não é à toa que na mesa de estudos, a velha borracha e a caneta ganharam nos últimos anos a companhia do celular. Agora o pessoal que não percebeu vai perceber que quando eles fizerem uma pesquisa de um produto para comprar em uma rede social no Facebook vai aparecer o comercial desse mesmo produto depois. E não é simples coincidência? Não, nem um pouco. O legal do Enem é isso, o Enem traz temas que após a sua aparição começam a se discutir mais amplamente. Bom, a tão temida redação trouxe um tema muitíssimo atual para os alunos, mas até ir muito bem numa redação, isso traz outros elementos que precisam ser explorados. Conhecer superficialmente o tema não é suficiente? Não é suficiente. Uma redação tem introdução, desenvolvimento, conclusão e ela tem que ser coerente, concisa. Então, escrever hoje tem sido algo bastante difícil, porque no fundo eles estão habilidosos nos dois dedos para digitar. Eu que sou mais velho, tenho que treinar para digitar com os dois dedões, né? Agora eles estão muito rápidos, mas para sentar e escrever, você vê o que a jovem falou. Olha, quando a gente lê o título ali, a gente acha uma coisa, depois tem os textos de apoio. Então, até eles são muito ansiosos e querem já fazer até sem lendo o título. Agora, é um tema muito acertado, não teve nada a ver com a eleição, o tema foi escolhido no meio do ano, em meados do ano, junho, julho. Então, assim, muito interessante, porque faz com que eles pensem o que o jovem também colocou no final da matéria. Quer dizer, quando você escolhe um produto, na sequência, a sua página, o algoritmo começa a te direcionar para as promoções daquele produto. Como quando você faz o check-in, onde você se alimenta, no fundo é o seguinte, nas redes sociais, nessa coisa, eu estou aqui na bancada, eu já falei para os meus alunos que eu vinha para cá e já estão comentando, eu vou comentar depois, a nossa vida, ela é toda monitorada pelo Facebook. E há, sim, um comércio, muitas vezes, antiético e ilegal dos dados das nossas postagens. Porque você lá, quando aceita, você está colocando que sim, você permite que a sua vida seja divulgada e rasteada. Liviano. Exatamente. Além disso, o Rodrigo colocou com muita propriedade, é necessário refletir sobre até que ponto nós devemos permitir esta vivência virtual que acaba gerando esta matéria-prima. As pessoas estão vivendo muito no plano digital. E essa vivência no plano digital leva a esta manipulação. a um excesso, a uma hiperatividade no mundo digital que sacrifica as relações pessoais, que torna as relações efêmeras, que traz aqueles elementos que Bauman também colocou em relação à modernidade líquida. Isso deve ser objeto de uma reflexão importante. Agora, esta proteção à privacidade, ela foi objeto de uma lei recente no Brasil em relação a esta manipulação, que foi objeto da redação. E na Europa, já há alguns anos, isso é objeto de proteção. Então, as pessoas precisam conhecer os seus direitos. Porque no Brasil... Para aprender a se proteger melhor, inclusive. Para aprender a se proteger. As pessoas não conhecem os seus direitos. E como falou o estudante ali na reportagem, ele é levado a ir, ele é induzido a consumir. Precisamos estar bem atentos a tudo isso que está por trás dos bastidores e nem tão visível. Exato. E no final de semana, vai ao ar a vigésima primeira edição do Teleton. Neste ano, a Maratona Televisiva pretende arrecadar 30 milhões de reais para ajudar a manter a ACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. A TV Cultura e o SBT, mais uma vez, são responsáveis pela transmissão. A princesinha nasceu e recebeu o nome de Luara Cristal. A história de Luara virou desenho animado. Mas a princesinha Luara sempre podia contar com o apoio e o carinho extraordinário da ACD. Ela nasceu com osteogênese imperfeita, mais conhecida como a doença dos ossos de vidro. Chegou a ter 115 fraturas no corpo. Na ACD, virou exemplo de superação e este ano foi escolhida como a criança símbolo do Teleton. Eu consigo andar de skate, pular corda, eu faço físio e terapia aquática. E eu venho desde oito meses. Mais uma vez, a TV Cultura será parceira do Teleton. No próximo final de semana, vai transmitir a 21ª edição do programa, nas noites de sexta e sábado. A emissora será representada pelos personagens do Quintal da Cultura, as apresentadoras do Papo de Mãe, Mariana Cote e Roberta Manresa, e a âncora do Jornal da Cultura, Joyce Ribeiro. A meta deste ano é arrecadar 30 milhões de reais. Essas doações mantêm um hospital ortopédico, oficinas de próteses e nove centros de reabilitação, que no ano passado realizaram mais de 830 mil atendimentos. O Teleton representa 50% das nossas necessidades de captação de recursos. Se não existisse o Teleton, nós deixaríamos de atender mais de 200 mil atendimentos por ano. Marcílio frequenta a instituição há mais de 30 anos. Todo o suporte, todo o tratamento que eu já tive aqui na ACD me deu condições de viver socialmente e de ser uma pessoa sorridente, do bem. A Ana e a família fazem questão de doar. A gente doa já fazem mais de 15 anos. Aqui eles conseguem ter um atendimento que com certeza em outro lugar eles não teriam. A solidariedade e a união da campanha também são representadas na música tema desta edição. Eu quero apenas na voz de Roberto Carlos. Eu quero crer na paz do futuro. Eu quero ter um quintal sem muro. As doações já podem ser feitas e de diversas formas, como pelo telefone e também pelo site do Teleton. A economia criativa tem ajudado e muito na balança comercial. Mais de 250 mil empresas estão instaladas no país e faturam mais de 160 bilhões de reais por ano. Este não é só um prédio que brilha na noite de São Paulo. É um edifício que conversa com a cidade. Um sistema eletrônico capta as informações do ambiente, como ruído e poluição, e transforma tudo em iluminação. O vermelho mostra que a avenida está barulhenta e poluída. O azul indica índices melhores. Isso é economia criativa. É interessante, eu nunca imaginava que seria isso. São Paulo é uma cidade terrível nessa questão de meio ambiente. Enfim, acho que quanto mais coisas parecidas com essa, a gente vai gostar. A economia criativa também está nesta loja de chocolates, que na verdade faz mais do que só vender a iguaria. Aqui o cultivo sustentável do cacau respeita o meio ambiente e os agricultores. Produzido no sul da Bahia, o manejo é orgânico e familiar, que leva em conta as necessidades da natureza e das pessoas. Não é só o chocolate, é tudo que representa esse chocolate, o apoio, o suporte, a valorização da natureza, da Mata Atlântica e das pessoas que estão envolvidas nesse contexto de produção. Exemplos de como a criatividade e a cultura podem melhorar a vida nas cidades são apresentados neste evento de economia criativa, que vai até domingo em São Paulo. O Brasil tem hoje mais de 250 mil empresas no segmento, que movimenta 10 bilhões e meio impostos e fatura 161 bilhões de reais por ano. O setor vai na contramão da crise e pode ajudar a impulsionar o país com uma previsão de crescimento de 4,6% nos próximos três anos. Para o ministro da Cultura, a economia criativa pode ajudar e muito no desenvolvimento do país a partir do próximo governo. É algo que faz sentido para qualquer governo, porque é um dos dez maiores setores da nossa economia, é mais importante hoje economicamente do que setores tradicionais como as indústrias têxtil, farmacêutica e de eletroeletrônicos e tem um potencial de crescimento vastíssimo. Bom, em tempos de crise, as soluções, os caminhos da economia criativa aparecem cada vez mais como uma nova alternativa, como uma possibilidade. É uma nova alternativa, sem dúvida, e essa é uma coisa que sempre me chama a atenção, como o político que vai pedir voto sequer sabe o que é economia criativa. É uma pobreza absoluta na compreensão do tema e de ofertar, por exemplo, para o eleitor e para o cidadão mostrar o que é isso. Imaginar que você não vende o chocolate, você vende o chocolate uma história, você vende um vinho, você vende um vinho orgânico, de uma agricultura familiar com sustentabilidade. Então, o ministro da Cultura tem razão, deve-se pensar que se nós tivéssemos melhores índices de educação, de qualificação profissional, nós poderíamos triplicar, quadruplicar a quantidade de produtos ofertados nessa economia, que é a economia do século XXI. Você não vende apenas um produto, você vende um produto, uma história, uma sensação e uma experiência. Fora, há outras possibilidades que se transformam em renda. Exatamente. O valor humano que está contido em todo esse processo criativo, o talento, a tolerância, a tecnologia. A Patrícia Pena, que é a secretária de Junta aqui da Cultura, ela faz um trabalho muito interessante em relação a isso, voltado para a rede de cidades criativas, baseado na economia criativa. Então, é extremamente importante, porque nós estamos falando de uma ressignificação que justamente leva em conta esses valores humanos. Essa questão da tolerância, realmente, de verificar, como disse o Rodrigo, os valores que há por trás das coisas. É uma outra maneira de ter um consumo, consumo consciente, consumo que está com os olhos voltados na realidade. O que há por trás disso? É um consumo mais humanizado. Fora a satisfação pessoal, não é? Sim. Posso fazer uma provocação para a gente, que, na verdade, é quase que uma utopia. Você já imaginou se, por exemplo, toda quarta-feira, as empresas liberassem aqueles que pudessem trabalhar de home office e o trânsito ficaria menor, mas ela não descontasse do seu funcionário, os restaurantes colocassem descontos de 50% na refeição, a gente pudesse ir lá para a ACD, para uma creche, para uma orca comunitária, a gente dedicasse meio período de um dia da semana para a cultura, para o esporte, para o lazer, para o voluntariado. Dá para imaginar como isso geraria uma sinergia positiva e uma sociedade que ficaria... E depois de fazer tudo isso, a gente pudesse dormir um pouquinho depois do almoço, como fazem os espanhóis, porque eu acho que cairia até o nível de violência. Porque eu acho que quem dorme um pouquinho depois do almoço não vai dar uma fechada no outro e querer tirar uma arma ou brigar. Imagina uma quarta-feira da economia criativa para pensarmos uma São Paulo criativa, mas uma São Paulo humana. Uma São Paulo, como colocou o Liviano, ressignificada nos seus valores. São reflexos infinitos, né, que viriam de uma ação como essa. E veja a seguir, três anos após Mar de Lama, moradores de Mariana e Minas sonham em ter a casa de volta. E ainda, parlamentares começam a articular no Congresso Frente Parlamentar em apoio a pacote de medidas anticorrupção. Aguarde que nós voltamos já. A Embraer firmou acordo com a norte-americana American Airlines, que vai render mais de 700 milhões de dólares à empresa brasileira. Cerca de 2 bilhões e meio de reais. Foram encomendados 15 jatos do modelo 175, que serão entregues a partir de 2020. O modelo 175 pode transportar até 90 passageiros. Em comunicado, a Embraer declarou que, somados os pedidos anteriores da American Airlines, o novo contrato resulta numa encomenda total de 104 aeronaves desde 2013. Deputados e senadores eleitos se articulam para formar uma frente parlamentar de combate à corrupção. A ideia é dar apoio legislativo ao pacote anticorrupção que o juiz Sérgio Moro vai adotar na gestão à frente do Ministério da Justiça. Com 70 propostas, o pacote anticorrupção foi elaborado pela Transparência Internacional, Fundação Getúlio Vargas e organizações da sociedade civil. Entre as medidas estão reduzir a impunidade em crimes de colarinho branco, maior transparência na divulgação de dados públicos e a criminalização do Caixa 2, com prisão de até 5 anos para condenados pela prática. Nós temos, infelizmente, brechas no sistema legal que permitem que o desonesto se dê bem. Essas brechas precisam ser fechadas para que a lei funcione para todos, para que a honestidade seja vista pela sociedade como um valor e como um bem a ser perseguido. O novo pacote foi inspirado nas 10 medidas de combate à corrupção. Elaborado em 2015 pelo Ministério Público Federal, o projeto recebeu mais de 2 milhões de assinaturas, mas foi desfigurado pelo Congresso Nacional. Agora há um movimento na Câmara e no Senado para se formar uma frente parlamentar, que ajude a defender e aprovar as medidas do novo pacote. Os novos mandatários foram eleitos com a finalidade de se comportarem de uma maneira íntegra e buscarem o melhor para o desempenho e a eficácia do patrimônio público. Para o professor de Relações Internacionais da USP, um dos desafios é melhorar os mecanismos de cooperação internacional. O objetivo é o maior número possível de países colaborando com o Brasil na investigação de contas, sociedades suspeitas e outros ilícitos que o dinheiro da corrupção alimenta pelo mundo. Liviano, você que está à frente do Instituto Não Aceito Corrupção, acha que esse pacote, essa intenção da frente parlamentar tem força para nos colocar num outro momento na prática política? Olha, Joyce, eu vejo com extrema alegria a formação desta frente, porque a memória que nós todos temos é daquela noite triste do dia 29 de novembro de 2016 em que as 10 medidas foram trucidadas, destruídas. Não sobrou nada das 10 medidas. Então, este novo pacote, que ele foi ampliado, são 70 medidas que são agrupadas em 12 eixos temáticos, é o maior pacote anticorrupção já produzido no mundo, a partir de um estudo profundo, organizado pela Transparência Internacional, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. É um pacote muito consistente, muito profundo. A reportagem fala de alguns aspectos, mas há também a criminalização do enriquecimento ilícito, a questão do foro privilegiado, a questão da agilização processual e uma série de coisas. É muito rico o pacote em matéria de medidas. E é muito importante que o Sérgio Moro tenha sido escolhido ministro, porque isso evidencia uma agenda anticorrupção e uma agenda de combate à criminalidade organizada, que o novo governo vai ter como prioridades. Sérgio Moro será uma figura central do novo governo e essas agendas serão agendas prioritárias. A formação desta frente parlamentar pode significar que realmente haverá uma sensibilização em relação a isso. O Unidos contra a Corrupção procurou os candidatos durante a campanha e 34 deputados e 11 senadores comprometeram-se com o pacote. Então, já ali, a semeadura se preparou. Esperamos que essa frente realmente aconteça e que nós tenhamos um avanço no combate inteligente à corrupção. Porque o desafio é justamente implantar um novo jeito de se pensar a prática política, não é, Rodrigo? É isso e aí eu quero pegar a última palavra do Liviano, semear. Foi semeado. Para isso, eu tenho que cuidar, tenho que regar e depois tenho que esperar para colher o fruto. Vale ressaltar que o Brasil, quando se fala de corrupção, há que se revisitar alguns autores, para quem quiser ler, um que eu gosto muito, Roberto da Mata, que é o criador do conceito de jeitinho brasileiro. Não adianta achar que a corrupção cresce numa horta atrás do Palácio do Planalto. A corrupção, muitas vezes, está arraigada no cotidiano em pequenos gestos, que tem que ser combatido dentro de casa, na família, na empresa, na escola, em todos os lugares. Então, é nesse sentido que eu concordo e não há pessoa melhor do que o Poliviano para falar isso, porque ele fala com propriedade, foi plantado. Agora, a sociedade tem que cuidar, porque se só plantar e não cuidar, não dará fruto. E após três anos da maior tragédia ambiental do Brasil, moradores de Bento Rodrigues ainda esperam por uma nova moradia. Mais de 200 famílias atingidas pelo Mar de Lama e Mariana vivem em casas alugadas pela Samarco. O novo distrito de Bento Rodrigues começou a ser construído em uma região conhecida como Lavoura. A Renova, fundação responsável pela recuperação, prevê que o local fique pronto até agosto de 2020. A Samarco e as acionistas Vale e BHP pagaram até agora mais de R$ 1,2 bilhão com indenizações. 25 multas aplicadas pelo Ibama, que somam R$ 350 milhões, ainda não foram pagas pela empresa. 19 pessoas morreram após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Vilarejos foram destruídos e a lama tóxica poluiu o Rio Doce, o principal da região. Ninguém foi punido até agora. Após novo exame criminológico, Alexandre Nardone tem parecer favorável para passar para regime semiaberto, que permite ao detento saídas temporárias e trabalho ou estudo fora da prisão. A vara de execuções criminais ainda precisa autorizar a mudança. Alexandre foi condenado a 30 anos e dois meses de prisão pela morte da filha, Isabela Nardone, em 2008. Ele está preso na penitenciária de Tremembé, no interior paulista. Liviano, sobre esses três anos após a tragédia de Mariana? As pessoas têm uma angústia em relação a isso, porque passou-se o tempo, foi a maior tragédia, como a reportagem mostrou. E isso foi devastador para o solo, para os rios, para o meio ambiente, para vidas humanas. E há uma sensação pavorosa de que esta situação não foi resolvida. E isso é essencial. Nós precisamos passar isso a limpo. A tragédia de Mariana precisa ser resolvida. É necessário que se tenha leveza, tranquilidade, que isso foi passado a limpo. Essas pessoas precisam ser acomodadas. É necessário reparar o dano causado à natureza. Rodrigo. Concordo e quero só comentar a respeito de uma coisa que é talvez o benefício que o Nardone tenha. Incomoda muito as pessoas de saber que ele foi condenado, ele e a esposa, na época, pelo assassinato de uma criança. Como assim alguém que vai ter progressão, que vai poder sair, como que alguém que mata a mãe, como no caso da Richtofen, sai na saída dos dias das mães, vale ressaltar o seguinte, a lei é a lei. Está cumprindo a pena e ele tem direito. E aí a gente tem que pensar o seguinte, ninguém numa família quer um filho criminoso, mas o seu filho pode um dia beber e com um carro atropelar e matar alguém, e ali aquele seu filho muito bonzinho no outro dia pode ser considerado criminoso. Então você vai querer, à luz do direito, todos os direitos que ele puder ter, como colocou, Lívia, lá no comecinho, no primeiro bloco, o advogado tem que lutar pelo seu cliente. Então, assim, é muitas vezes triste porque é um crime que chocou, mas é um direito, a gente tem que entender o seguinte. Por isso que se fala tanto de direitos humanos, porque, inclusive, o pior bandido, o pior assassino é um ser humano. Se a gente tirar a humanidade dele, nós nos igualamos na barbárie, nós não podemos ser bárbaro e o Estado não pode ser bárbaro. E veja em instantes, o governador eleito de São Paulo, João Dória, define os primeiros nomes para secretarias. E mais, a primeira caravana de imigrantes centro-americanos chega à capital mexicana. São os nossos próximos assuntos, não saia daí. Começou hoje nos Estados Unidos o julgamento do mexicano El Chapo, conhecido como o maior traficante de drogas do mundo. Joaquim El Chapo Guzmán, de 61 anos, é acusado de contrabandear mais de 155 toneladas de cocaína nos Estados Unidos, além de heroína, metanfetamina e maconha. O julgamento em Nova Iorque, o mais caro da história americana, pode se estender por mais de quatro meses. Preso na Guatemala em 1993, El Chapo foi extraditado em 2017, após escapar duas vezes de presídios no México. Sob forte esquema de segurança, El Chapo terá o destino definido por 12 jurados, escolhidos entre mais de mil pessoas. De 1989 a 2014, ele comandou o cartel de Sinaloa, a maior organização de trafico de drogas do mundo. O negócio teria rendido mais de 14 bilhões de dólares. Cerca de mil imigrantes que caminham rumo aos Estados Unidos chegaram hoje à cidade do México. Abrigados no estádio, eles fazem parte do primeiro grupo da caravana, que saiu de Honduras no dia 12 de outubro. Todos receberam roupas e comida. Outros grupos que deixaram a Guatemala, El Salvador e Nicarágua, seguem a marcha mais ao sul do país e se arriscam no trajeto em cima de caminhões. Todos fogem da pobreza e da violência em busca de uma oportunidade no território americano. Na fronteira com os Estados Unidos, militares começaram a montar acampamentos e a instalar cercas de arame farpado para reforçar a segurança. Difícil, né? Ver essas imagens dos imigrantes nessa esperança e tentativa de chegar ao território americano. Olha, é difícil e sociologicamente você está migrando ou imigrando, você não leva suas roupas, os seus filhos, você leva sua cultura, você leva sua coisa, você leva a tal da economia criativa. Quantos migrantes nós temos hoje em São Paulo com os restaurantes fazendo a sua vida com dificuldade? Isso é uma questão humanitária. Faz um tempo, já há muito tempo, eu estava lendo um livro que dizia o seguinte, o que os americanos gastam com sorvete por ano, daria para erradicar a fome no mundo. O que os americanos gastam com perfume durante um ano, daria para dar água potável para todas as crianças no mundo. Eu não sou contra nenhum americano tomar sorvete, raguendase e nem estar perfumado. Mas ninguém precisa morrer de fome, ninguém precisa morrer de sede, ninguém precisa morrer de frio. Este mundo globalizado cria tanta riqueza, cabe melhor distribuir. Então, isso é uma questão humanitária. O governador eleito de São Paulo, João Dória, anunciou hoje os primeiros nomes de sua equipe de governo. Rodrigo Garcia, vice-governador eleito, responsável pela transição, vai ficar encarregado também das funções da Secretaria de Governo, que segundo Dória, deixará de existir como pasta. Para a Casa Civil, Dória escolheu Gilberto Kassab, ex-prefeito da capital paulista e atual ministro da Ciência e Tecnologia. Kassab vai ficar responsável pelas articulações políticas do futuro governo. Kassab é réu na Justiça paulista, acusado de receber Caixa 2 da Odebrecht durante a campanha à Prefeitura de São Paulo em 2008. O ministro disse estar tranquilo. Confio muito na Justiça brasileira, no Ministério Público, na imprensa e sempre estou à disposição e podem ter certeza absoluta que todas as minhas ações na vida pública foram pautadas no critério de moralidade e estou muito tranquilo em relação ao resultado final da Justiça. Dória se reuniu nesta manhã com o atual ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, mas negou o convite para que ele faça parte do secretariado. Capacidade ele tem, nós não discutimos isso, discutimos as ações de governo, o governo de São Paulo junto ao governo federal, como tem falado, aliás, constantemente, já disse isso a vocês e volto a repetir, dia sim, dia não, falo com o Paulo Guedes. Bom, o governador eleito também fala em redução de secretarias, em junção de algumas secretarias e apresenta a sua equipe que formará esses secretariados. Como que você vê esses primeiros passos? Joyce, eu diria a você o seguinte, nos anúncios de governo, tanto a nível federal como a nível estadual, você veja os primeiros anúncios aqui, anunciado a Casa Civil, Secretaria de Governo, e a nível federal, não desta vez, porque anunciou-se a Justiça, mas também houve o anúncio da economia. Eu estou aguardando a indicação do secretário da Educação. Nós precisamos de uma revolução pela educação, que é fundamental para a emancipação do nosso povo. Nós estamos atrasados neste quesito. Tantos anos no exercício do governo, mesmo grupo, mas é necessário recuperar o tempo perdido em vários aspectos em relação à educação. Tomara que o governador avance, acelere em relação a esta área. E logo após o Jornal da Cultura, tem o Roda Viva. E quem está no centro da roda, da roda hoje, é o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Ele será sabatinado pelos jornalistas Cristina Canas, Sérgio Lamuti, André Laos Mendonça de Barros e Vinícius Torres Freire. E também pelo economista José Francisco Gonçalves. O programa tem o comando de Ricardo Lessa. E veja daqui a pouco, o primeiro campeonato mundial de corrida de drones. E ainda os vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura. Os detalhes nós mostramos já já. E acontece agora o Prêmio São Paulo de Literatura na Biblioteca Parque Vila Lobos, na Zona Oeste de São Paulo. O repórter Sérgio Colacino acompanha a premiação. Boa noite pra você, Colacino. Como é que está a premiação aí? Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. A 11ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura terminou agora há pouco. Esse concurso, que foi apresentado pela Cris Maxud, jornalista, nossa companheira aqui da TV Cultura, seleciona todos os anos os melhores livros de ficção no gênero romance, escritos em língua portuguesa e editados e publicados originalmente aqui no Brasil. São 20 finalistas em 3 categorias e você pode acompanhar agora na reportagem. O Prêmio São Paulo de Literatura foi lançado em 2008. São 3 categorias. Melhor Livro do Ano, Melhor Livro do Ano, Autor Estreante com mais de 40 anos e Autor Estreante com até 40 anos. Heloísa Seixas concorre na categoria Melhor Livro com a obra Agora e na Hora. É a segunda vez que fica entre os finalistas. Os prêmios são sempre um incentivo maravilhoso. A gente ser finalista é uma coisa fantástica porque é um universo enorme de livros de todas as editoras do Brasil. E eu estou sendo finalista do Prêmio São Paulo pela segunda vez. Da outra vez eu bati na trave, mas vamos ver, estou super feliz de qualquer maneira. Os autores são avaliados por duas comissões de júri. Na primeira fase, são selecionados os finalistas em cada categoria. Depois, o júri final define os três vencedores. Os jurados são críticos literários, escritores, bibliotecários, professores e profissionais da área literária. O objetivo do concurso é estimular a produção e os novos talentos para fortalecer a leitura no estado de São Paulo. Com o objetivo de valorizar os nossos escritores, tanto novos talentos quanto escritores consagrados. Um prêmio que marca a carreira de todos os escritores, os autores e um prêmio que de fato qualifica e amplia a carreira dos escritores que são agraciados com esse prêmio. Os vencedores levam um prêmio no valor total de 400 mil reais. 200 mil para o melhor livro e 100 mil para cada um dos estreantes. É muito bom que haja prêmios, porque agita o mercado, provoca as pessoas. Mesmo que às vezes as pessoas discutem, brigam, protestam, tudo chama a atenção para o livro. E eu acho que isso é uma coisa que é muito útil. E nas três categorias, as vencedoras foram mulheres. Na categoria até 40 anos, a vencedora foi Aline Bey, com o livro O Peso do Pássaro Morto. Na categoria com mais de 40 anos, a vencedora foi Cristina Judar, com o livro 8 do 7. E na categoria melhor livro, a grande vencedora foi Ana Paula Maia, com o livro Assim na Terra, como Embaixo da Terra. Joyce? Obrigada, Colacino. Falar de livro é sempre muito bom, né? E agora a gente vai ver algumas mensagens que foram enviadas pela hashtag Jornal da Cultura, que já estão aqui no telão. O primeiro é o Reinaldo Xabu e ele diz, marcha dos refugiados, acolher é a grande responsabilidade, políticas humanitárias já. O Skaff que diz, ou o Brasil acaba com essa corrupção descarada, ou ela acaba com o Brasil. Não tem jeito. E o Alexandre Andrade, ele diz o seguinte, desastre de Mariana. Para cortar a árvore da frente da sua casa, tem que pedir uma licença ambiental e replantar outra para não prejudicar o ecossistema. Agora, se for bilionário e causar o maior desastre ambiental da história brasileira, já não tem tanto problema assim. Viviano, quem você responde e comenta? Eu vou comentar a fala do Skaff, né? Tem uma frase interessante do Ulisses Guimarães, que diz que a corrupção é o cupim da república, né? Então, de uma certa maneira, essa fala do Skaff lembra um pouco isso. Na verdade, não há como acabar com a corrupção, Skaff. Há como combatê-la, como controlar. Nós somos de políticas públicas voltadas para isso. Com planejamento, com estratégia, que é o que está se sinalizando. Ela nunca vai acabar. Violência não vai acabar, desigualdade não vai acabar. Mas controle é possível. Rodrigo, quem você responde? Ah, do Alexandre, ele tem razão e tem que ter mesmo todas as regras para tirar uma árvore de casa e plantar outra. Agora, vale ressaltar o seguinte, quem faz a liberação de uma obra, de uma usina, de alguma coisa, tem que montar uma documentação. E são muitas vezes estudos seríssimos e ainda tem as medidas que são compensatórias e mitigatórias quando há um acidente como esse. Então, está tudo planejado. Agora, tem que colocar em prática e a justiça tem que ter muita força e celeridade para isso não ficar impune. Muito obrigada, Rodrigo Pranto, Liviano. Muito obrigada pela presença. Até a próxima. Boa noite para vocês. E nós terminamos essa edição com imagens do primeiro campeonato mundial de corrida de drones que aconteceu na China. O vencedor foi um australiano, Ruddy Boring, de apenas 15 anos. Depois de quatro dias de competição, o jovem deixou para trás 127 pilotos de 34 países. E você, inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece no Jornalismo da Cultura. Anote aí, youtube.com.br, jornalismo, TV Cultura. Obrigada pela sua companhia. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.